E essa notícia da condenação do homem a 30 anos de prisão chega justamente, justamente no mês em que ações de enfrentamento à violência física e psicológica são realizadas por várias instituições, entre elas a Polícia Militar. As mulheres são a maioria das vítimas. Em Teoflotone, uma blitz deu o recado. A blitz do agosto Lilás foi montada na Praça Tiradentes. As mulheres receberam panfletos com mensagens sobre a proteção dos direitos dela. Quem parou gostou dos contatos e das informações. Isso aqui eu já vi pela televisão muitas vezes, agora pessoalmente para gravar assim não. A Polícia Militar vai realizar uma série de atividades ao longo do mês. O tema é voltado sempre à condição feminina, segundo o Tenente Gil Dásio. A campanha tem por intuito conscientizar a respeito da violência que é praticada contra a mulher. E durante todo o mês vai ser realizado reuniões, palestras, bem como a fiscalização daqueles agressores. O atendimento da mulher agredida é feito pela PM. De acordo com o Judá, as ocorrências de agressões têm caído nos últimos anos em Teoflotone. Nós tivemos aqui na área de Teoflotone, nós tivemos uma redução significativa nesse tipo de crime. Nós tivemos em torno de 9% do ano de 2021 para 2022 e 9% também de 2022 para 2023, este ano respectivamente. Parada na blitz do agosto Lilás, Josiane agradeceu as informações e foi além. Ela será voluntária nas ações de proteção dos direitos das mulheres. Eu vejo muito na internet sobre esse tipo de acontecimento agora. Eu acho que a mulher não pode deixar isso acontecer. E na verdade agora a mulher está mais empoderada, ela sabe resolver esse tipo de situação. E se não souber também tem vocês para receber. Lógico, tem a polícia, tem vários meios de anunciar que é a internet, conversando com a mãe, com parente, com um amigo, chamando a polícia. A Lei Maria da Penha completa 17 anos no próximo dia 7 de agosto. E ela protege a mulher não somente contra a violência física, mas também a violência psicológica. A Cabo Thaís trabalha na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em Teoflotone. Há mais de 10 anos a equipe atende esse público específico. Por isso a violência dentro e fora de casa não é aceitável segundo a militar. Na verdade esse contato da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, nós buscamos prestar um atendimento mais humanizado à vítima. Um atendimento de acolhimento, onde ela tem liberdade de expor os sentimentos e nós podemos orientar para ver de que forma ela pode quebrar esse ciclo da violência. No primeiro momento, assim que a vítima acionou 190, a equipe policial vai atender a vítima e vai fazer o registro de ocorrência, tomando as providências que a lei determina naquele local. Posteriormente, a equipe PPVD, a equipe dos militares que são capacitados para esse tipo de atendimento, vão filtrar as ocorrências e aí sim vai identificar a vítima e iniciar todo o trabalho relacionado a esse tipo de crime. Seja física ou psicológica, a violência contra a mulher não é tolerada. Justamente por isso que nós estamos nesse mês entrando com essa campanha Agosto Lilás, justamente para divulgar isso, para ela ter conhecimento, para ela ter acesso, para ela entender que violência não é normal, que ela não é obrigada a viver na situação dessa, que ela tem meios e formas de denúncia e de ficar livre, de romper com esse ciclo. Então, Agosto Lilás, essa campanha é justamente para isso, para conscientizar a todos, a vítima e autores, não a violência. Além de fazer o trabalho preventivo aos direitos da mulher, é também a Polícia Militar que faz a fiscalização do descumprimento da medida judicial protetiva à mulher. Em caso de violação, o cidadão é conduzido à delegacia. Thaís e Camilo têm a missão de acompanhar as vítimas de agressão atendidas pela PM, com apoio da Rede de Proteção à Mulher. Em caso de violação da medida protetiva, Camilo diz que a equipe age de forma mais dura. Inclusive, todas as medidas protetivas são enviadas para a Patrícia de Prevenção da Mulher Doméstica, que é através da polícia, que exerce esse poder coercitivo do Estado. Nós mostramos para esse autor que essa vítima não está sozinha. Inclusive, em muitos desses casos, nós comunicamos diretamente ao Poder Judiciário que tem emitido para a gente, através dos pedidos da patrulha, mandados de prisão, o que nós temos conseguido cercear esses autores para que não reincida em crimes até mais graves, como, por exemplo, os casos de feminicídio.